Oi meus amigos, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito do kit PCP Caçadora com o kit EdoBouro. Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito dessa máquina aqui. Isso aqui é uma máquina. Isso aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Cada hora ela me surpreende com mais e mais e mais e mais. Começamos os testes com o kit EdoBouro. Fizemos os comparativos entre Stilink que atira flecha, arco, balestra e ela. Ela sem dúvida alguma superou todas as expectativas. Ela foi top, 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 top. Ela fez velocidades excelentes. Chegou a 105 Joules aproximadamente de energia. Isso é muita coisa para um kit EdoBouro. E eu vou explicar o porquê que isso é muita coisa para o kit EdoBouro. Porque o kit EdoBouro é um acessório da caçadora. A caçadora não foi desenvolvida para atirar flecha. Então é um kit que atira flecha que a gente coloca nela. Quando você desenvolve um produto apenas para atirar flecha, você consegue extrair mais energia dela. Porque aí você começa a fazer ajustes e mais ajustes para atirar apenas setas ou apenas flechas. No caso dela não. Ela é um kit de PCP que você pode usar para atirar chumbinho, ou seja, cano de chumbo. E também você pode colocar o cano para atirar flecha. Isso é muito bacana. Isso é super assunto da tecnologia do kit caçador. É top, né? As nossas primeiras predadoras, nossas primeiras PCPs que atiravam flechas, elas tiravam flechas menores. As flechas de 19 gramas, que são flechas 20 e 20 e 18, se eu não me engano. Essas daqui são as 22 e 19. São flechas mais pesadas, mais largas. O diâmetro delas é maior e o tamanho dela é maior. Então ela gera mais energia, tá? Então, sem dúvida alguma, essa aqui é melhor que a predadora 10 vezes mais. Colocamos uma colônia de airsoft. Precisou usinar aqui para entrar a colônia de airsoft. Ficou top, ficou muito bacana. Foi colocado o kit airbow. Coloquei uma lanterninha aqui, ó, bem bacana. Ficou top e não atrapalha a luneta. Não atrapalha a luneta em nada. Você pode fazer disparos no turno. E o que eu mais gostei foi esse aqui, ó. Intelescope. Esse intelescope estava jogado aqui em casa, sem utilidade nenhuma. E por mais que eu estava querendo, eu ia colocar aqui o scope cam para eu filmar os disparos para vocês. E lembrei desse negócio aqui e falei, cara, esse negócio serve como telha. Olha só, não serve como telha? Você pode usar esse aqui como telha, ó. Ficou bem bacana, ficou bem top. E além de ser utilizado como telha ou como foregrip, né? Eu posso usar para colocar o celular aqui, ó. E filmar e fazer os vídeos para vocês. Ficou top, 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 top. Vamos fazer alguns comparativos agora, tá? Vocês sabem que eu estraguei um monte de flecha, né? Sobraram quatro flechas só. E eu fiz um vídeo de perfuração. Vocês vão ver no final esse vídeo de perfuração. Ficou show, viu? Mas vamos aqui. As nossas setas funcionam o seguinte. Se você deixar com as penas retinhas, na hora que você colocar, cria atrito. E fica mais difícil. Então ela gera menos velocidade. Então você passa essa fita aqui. Ela vai ficar com a seta dobrada assim. Antes de você tirar, você retira a fita. Retira a fita e coloca. Olha como ela sai facinho, ó. Tá vendo? Ela sai e entra facinho. Isso aumenta a velocidade. Outra coisa que me ensinaram aí no YouTube. Obrigado, meus amigos. Passar óleo de silicone na seta. Aí eu posso tirar em EVA, que fica fácil de retirar. Vou testar no próximo vídeo, tá bom? Gostei mesmo dessa dica. Então, olha só. Vou passar óleo de silicone e vou fazer os testes de 25 passos e de 50 passos testes de agrupamento. Fiz um teste só de perfuração, porque eu tenho pouca seta, tá? Só tem... Tinha quatro, duas eu estraguei. Sobrou essas duas aqui. Vamos fazer um comparativo bem básico aqui. Isso aqui é um kit que atira flecha que foi colocado na caçadora. Se fosse feito apenas para atirar flecha, daria para aumentar a velocidade dela ao extremo. Mas não é. Não posso aumentar a velocidade dela ao extremo e depois ficar ruim para usar com chumbinho, tá? Ficar ruim para usar com chumbo. Então, você tem que achar um meio termo para ficar tudo top. Mas uma das coisas que surpreende a gente é o seguinte. Que mesmo ela sendo considerada de baixa potência para usar airbow, vamos dizer assim. Ela é mais forte que os crossbows que a gente tem no mercado e no preço dela. Quanto custa um kit airbow? O kit airbow custa em faixa de 700 reais. Vai com três flechas e custa 700 reais. Você consegue comprar um arco de 55 libras com ela? Não, não. Um arco de 55 libras custa no mínimo 800 reais. Foi o que eu paguei naquele do vídeo lá. 800 reais eu paguei naquele arco. É desajeitado para atirar porque eu não tenho costume mesmo. Não sei atirar de arco. Eu sei atirar assim. Então, para mim, atirar flecha com ela é facílimo. Porém, atirar com arco para mim é muito difícil, tá? Ah, mas e o crossbow? É bacana o crossbow tirar, parece um... É, mas para você transportar no mato, para você transportar ele, ele ocupa espaço. O crossbow ocupa espaço. Então, já também descarto. Quanto custa um crossbow de 120 libras? Custa na faixa de 600 a 700 reais. Por 700 reais eu compro o kit airbow. Aí o stilingue. Pá, stilingue é coisa que eu gosto. Eu gosto de stilingue. Eu acho o stilingue top, atira flecha. E aquele stilingue eu comprei para mim praticar bastante com ele, porque eu quero pescar com ele. Pescar com ele, colocar um molinete para ele poder pescar. Então, aquele stilingue lá vocês vão ver em alguns vídeos com ele. O kit airbow, também você pode tentar colocar um kit de pesca. Colocar um molinete de pesca, colocar na flecha aqui. Você vai ter que reduzir um pouco a potência. Mas, a outra coisa. A caçadora não tem ajuste de potência com o kit airbow, tá? Só tem uma potência só. Então, você tem que achar um meio termo aqui. Ela atira muito bem de 200 bar até 130 bar. É o ideal dela. Eu vi que acima de 200 bar, ela dá um estilo meio fraco. Não é fraco? Fraco é de 230 fps. Já supera todos os outros comparativos que a gente fez. Mas, ela abre bem a válvula com 200 bar. 200, 280 bar, ela abre a válvula, vai dar, deu 293 fps, se eu não me engano. Isso gera 105 joules. Isso é muita coisa. Tá? É muita coisa. Por que eu falo que é muita coisa? Uma coisa é você acertar um chumbinho de 100 joules no animal, no abate. E outra coisa é você acertar uma seta. É a mesma coisa que dá uma marretada. Bate, fica dentro do animal. O animal não consegue correr. Porque se ele tentar correr, a flecha dentro do corpo dele vai cada vez arrebentando mais. Então, isso aqui é extremamente mortífero. Tá? Assim, se você for tirar um animal grande, usa o arbol. Esse aqui que vai lesionar mesmo. Não tem como sair vivo num negócio desse aqui, não. Isso é a certeza absoluta. Tá? Agora, pergunte se eu gostei. Cara, eu amei isso aqui. Isso aqui eu amei. E além de tudo, ficou uma arma extremamente leve, bonita. Leve e bonita. Olha só que negócio chique. Né? Bom, meus amigos, espero que gostem aí do teste de perfuração. Foram só dois de espada, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Porque eu já me vi, de vez de crossbow, tentando furar isso. Não furou. Meus amigos, essa chácara do meu pai, olha lá ele limpando, cortando folha de coqueiro. Ele não para, tem 83 anos. Ele tá limpando todinha a chácara. Ali é a horta dele, ó. Começou agora. São quase seis horas ele tá trabalhando ainda. Ele tá arrumando a cerca lá. E aí, porra, vamos pra frente. Tudo jóia. Esse é meu pai. São dez passos de lá aqui. Uns a menos. A menos? Oito passos. Quatro anos. Um, mais um, então. Vamos lá. Bordoada, né? Isso aí é bom pra matar carpa. Não, caraíra. Aí, gente, ó. Olha lá, ó. Ó. Vocês tão vendo? Ó. Já avessou tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Tá vendo? Ó lá. Ó. Top demais. Gente, obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau, 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 tchau E aí